Vou contar um triste fato Levou a sua netinha e as roupas foi lavar A menina no barranco e começaram a brincar E um grito muito alto que estremeciou o lugar Uma grande escureira que passava por lá Lascou aquela menina e começou a afundar Sua voz em desespero e começou a gritar Chamou por Nossa Senhora pra sua neta salvar E foi naquele momento ouviu a neta chamar E foi o grande milagre aconteceu no lugar Os pescadores resistentes A menina foi salvada E bem na curva do rio A menina estava lá Segurando no barranco Só Deus que pode explicar Nunca mais ela voltou Naquele estranho lugar